Abertura 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 E meu filho só me levantava Que eu vou pedir pra você Uma droga pra dançar Vem lá, que longe vai lá A dor é a sua mãe Você ainda não vai pra lá A dor é a sua mãe 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 Não vai pra lá Eu sei você Eu sei você É você Como holiness é que mata você lá Mas se você... É Noer teceptions Em todos os제los Não importa se você ouviu Meu diabetes é no Jazz Se eu podi com você Numa jogada na o chã Meusa latei no sonho Eu não faço a dormir É uma safra enamada Se eu quinto aqui Numa jogada na ousa Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apagar a luz e aumentar o som A recalcada tira, nosso nome conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho um dom Se não gosta, sente e chora Hoje eu tô afim de encommodar Se não gosta, sente e chora Põe sair de casa pra causar Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a surra toda E que se dane, eu quero mais, é que se escoda Porque ninguém vai estragar no dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a surra toda E que se dane, eu quero mais, é que se escoda Hoje ninguém vai estragar no dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Eu vou tomá-la, tá cantando?